Hoje vou ao baile do amor, o meu santo me mandou para encontrar o meu Pai. E tudo o que o meu santinho diz, dá sempre um final feliz, desta vez não vai falhar. Mas quando cheguei a multidão, tinha tanta animação, eu por ano não o vi. Será que não veio ou já está, noutros braços a bailar, e então pensei para mim. Está bonito, este baile está bonito, mas não vejo o uranito, onde será que ele está? Está bonito, este baile está bonito, todo mundo agarradito, como é que o vou encontrar? Está bonito, está, é banda a tocar, mas do uranito nem sequer tenho sinal. Está bonito, está, música a bombar, mas do uranito será que ele vai buscar? Baby, ele vai chegar, vai agarrar na tua mão, cuidar-te para avançar, dançar entre a multidão. O teu corpo colhado, mão dele na cintura, pacito, pacito, baby, ele não resiste à doçura. Meu coração já faz bumbum, já fico louco, já fico maluco. E esse mora em mim, já não te sai da cabeça, eu és o amor, só que tens tudo o que ele precisa. Bonito, bonito, foi um bailarico, que o amor chegou, que o amor chegou. Bonito, bonito, foi um bailarico, no baile do amor, no baile do amor. Mas quando cheguei a multidão, tinha tanta animação, que o moreno não ouviu. Será que não veio, ou já está, noutros braços a bailar, e então pensei para mim. Está bonito, este baile está bonito, mas no banco do uranito, onde será que ele está? Está bonito, este baile está bonito, todo mundo agarradito, como é que ele vou encontrar? Está bonito, este baile está bonito, mas no banco do uranito, onde será que ele está? Ou será que ele está bonito, este baile está bonito, todo mundo agarradito, como é que ele vou encontrar? Está bonito, está, está bonito, está, anda a tocar, mas no uranito nem sequer tem o sinal. Está bonito, está, está bonito, está, anda a tocar, mas no uranito nem sequer tem o sinal. Há muito, está, o único, se dá a bombar, mas no uranito será que ele vai buscar?